Eu sempre fico meio aperreado, por causa de um certo bagulho. Boneco abaitolado, que mais parece um peido azedo, uma reborréia mesmo, sabe? Com os olhos fixos e aquela bocadura, com o sorriso de cão chupando manga, que pede um cateiro e papo. Mas não se preocupa que ele tá dormindo agora. Mas eu diria isso na frente dele, ele acordado. Porque o que eu queria mesmo era fazer uma homenagem e transmitir meu carinho aos queridos cearenses. E trazer curiosidade do nome Ceará. Não se pode afirmar com precisão, mas a maioria dos historiadores emite opiniões semelhantes. Segundo José de Alencar, no romance Iracema, o nome foi formado de Semo do Tupi, que significa canta alto, e de arar, uma pequena arara também denominada jandaia. Ceará seria então o canto da jandaia ou a terra onde a jandaia canta alto. Beijo, Ceará. Te amo. Tchau. 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 Tchau.